Proposta a lei refera apresenta o ministro de Finanças Fernando Ranzam no aprova ONU e aconselha o ministro. Ministro da presidência, aconselho o ministro Fidelis Leite Ateten, alteração nem atocompensa vice-ministro no secretário-estado Cira, Nebema Calau Cira, Neknar Interina, durante Tinanrua. Interina, para o ministério de hoje, pode assegurar o funcionamento do governo União. Estou, distintos deputados de Cira Bala, vou-lhe multifunção. Mebe, idane, lá, amila, inclui. La, hoje, para o ministro, Nebema Calau, e aconselho o ministro, Agiu, Nebema Calau, Mons, serviço, bot, atu, takahela, durante Tinanrua, nilaran, ba, fatin, mamuxira, atu, nuné, governo belélau, durante Tinanrua, amila, inclui. A mi seranabe, ma, ministro, ana, a mi nafatin, deit, simu nafatin, vencimento, hanesan, ministro, Nebema Calau, e aconselho o ministro, Nebema Calau, inclui. E a alteração, nebema. So, vice-ministro, secretário-estado, ma, ca, simu tampa injusto, tam se simu helo, hanesan, vice-ministro, o secretário-estado, ma, ser, halocanar ministro, ser, Nebema Calau, durante Tinanrua Tomar. O governante afirma que o ministro de Sira Nabi Simona vencimentos, que o ministro de Sela inclui alteração. Também alteração renumeratória se hala o dito vice-ministro do secretário de Estado de Sira. Felicitas vozes. Ferdi Soares, GmN.